E aí jovens, tudo bem? Chegou o MD Play, que vai servir de suporte para a sequência do vídeo, onde a gente vai transformar um Mega Drive comum em um Mega Drive com SD e também com saída de vídeo HDMI. Existe um outro detalhe também, esse MD Play foi escolhido, eu comprei, porque ele suporta controle wireless e eu preciso que no Mega Drive tenha um segundo jogador, então o primeiro jogador será utilizando a função fixa dos controles transferidos para o controle do Mega Drive e o segundo jogador será pela função do MD Play. Ele não liga, estou tentando ligar ele aqui para vocês verem, mas ele não tem função nenhuma, está estragado. Aqui está a bateria dele, está boa a bateria, já medi, mas ele não liga. Então, o que eu vou ter que fazer agora nesse sistema aqui é consertá-lo, mas esse era o projeto inicial mesmo, pegar itens danificados, consertar e fazer um Mega Drive HDMI com a entrada SD, tudo com sucata e baixo preço. Então na sequência, como eu tive um problema com os meus vídeos no YouTube, eu vou fazer um vídeo só com todo o desenrolar do projeto, fazendo a instalação e testando o Mega Drive HDMI, valeu? É isso aí meus jovens, até daqui a pouco.